Esta tarde, na Quinta do Conde, em Sesimbra, um homem foi morto à facada. O crime está a chocar a população. Em plena luz do dia e numa das ruas mais centrais e movimentadas da Quinta do Conde, em Sesimbra, o impensável aconteceu. Uma discussão, que terá tido início no interior desta loja de telecomunicações, escalou de tal forma que o cenário trágico traumatizou quem viu de perto os momentos que se seguiram. A vítima, já ferida com golpes de uma faca, terá tentado fugir do agressor pela rua e, durante a fuga, procurou refugiar-se nesta seguradora, mas acabou por ser no interior que o episódio terminou de forma violenta. Apesar da presença das funcionárias que lá trabalhavam, o homem acabou por esfaquear a vítima até à morte, um cenário sangrento que à porta da loja ainda era visível. O alerta foi dado de imediato à GNR perto da uma e meia da tarde desta segunda-feira, os militares conseguiram deter o alegado homicídio ainda no local. Alguns dos momentos, como o da detenção, foram captados e colocados nas redes sociais por moradores. Os meios de socorro chegaram a ser acionados para o largo do mercado, mas já nada havia a fazer para salvar o homem. A vítima mortal é um homem com cerca de 40 anos, funcionário da loja de telemóveis e estrangeiro, bem como o agressor. O suspeito foi entregue à guarda da Polícia Judiciária, que rapidamente chegou ao local para realizar várias perícias ao corpo e aos vários cenários do crime. A Record TV tentou falar com alguns dos funcionários que assistiram a tudo, mas o momento traumático não permitiu que falassem. Alguns dos moradores garantem que o funcionário da loja era uma pessoa simpática e pacata. O corpo foi retirado do local pelos bombeiros de Sesimbra e transportado para a morgue do Hospital São Bernardo, em Setúbal, perto das 4 da tarde. As motivações do crime serão agora investigadas pela PJ de Setúbal.